A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículos 30 a 37 Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos porém não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa Jesus perguntou-lhes o que discutias pelo caminho? Eles porém ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus tem um modo diferente de encarar a vida. Quando as pessoas querem aparecer, discutem para ver qual delas é maior, quem pode impor sobre os outros, quem pode dominar, quem pode fazer toda a maldade uns com os outros. Nosso Senhor faz a proposta de que nós nos tornemos os últimos, os servidores de todos. Que nós acolhamos, começando das crianças, as pessoas mais simples, as menores, as mais pobres, e que nos tornemos servidores de todos. Se assim o fizermos, o resultado será que o mundo começará a ser diferente. O mundo começará a ser mais próximo, com as pessoas mais irmãs umas das outras. E o reino de Deus se espalha. O reino de Deus se constrói no respeito profundo aos outros. No respeito à vida das pessoas, da sua dignidade. Quem quer efetivamente ser discípulo de Jesus, reveja o seu modo de tratar as pessoas. Quem quer ser discípulo de Jesus, esteja atento para que as suas atitudes realmente reflitam a força da misericórdia e do amor de Jesus no Evangelho. É palavra de vida eterna. O reino de Deus, 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 o reino de Deus